Música 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 Vamos agradecer a Deus Por esse momento Mais um ano de vida Vamos agradecer Vamos agradecer a Deus Rezando Pai nosso, Ave Maria Por tudo que Deus me deu Que foi essa benção Eu só tenho que agradecer Pela benção que ele me deu Só Jesus Me deu uma benção maravilhosa Então vamos agradecer Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino Seja aqui a vossa vontade Assim que é a terra como no céu O pão a nós que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A gente tem um ferido Não deixe cair a tentação Mas levai do mal, amém Ave Maria Agora eu vou pedir a proteção dos anjos São Miguel Arcanjo Gabriel e São Rafael A Melissa Celeste Os querubis e o Sarafim Amém São todos os que estão Eu tenho a entrada Eu tenho a entrada Santo anjo do Senhor Meu Deus guardador Se a ti me confiou A piedade de Jesus A fé que é A tua fé que é Amém Deus abençoe Hoje e sempre Deus abençoe Hoje e sempre Deus abençoe Hoje e sempre Amém Parabéns Amém 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 Amém